Eu vi que seu nome é Marcelo Jackson Pacheco. Muita gente me pergunta por que eu escolhi mestre, vou te contar. Ah, não sabia dessa coisa de dança, não? Foi bailarina? Como é que é? Sim, eu fui bailarina, eu estudei seis anos de piano, estudei seis anos de balé clássico, de sapateado americano, e daí tem uma nova geração, cheia de novidade, cheia de coisa pra mostrar, com humor completamente diferente do que eu, Rafinha, Danilo, da que a gente fazia. Tem mulheres comediantes com uma voz que tá chutando a porta e falando, não, não, elas estão aqui pra ficar. Chegamos pra ficar e vamos contar a história da nossa versão agora, né? Exatamente. É a terceira antiguidade, que é a carta da rainha. E ela cumprimentando pelo centésimo décimo aniversário da vida da família do meu avô pro Brasil. Meu pai tinha um fusquinha verde, a gente tava ouvindo pelo rádio, sabe o quê? O cara chegando na lua e a Vera Fischer no concurso de Miss Universo. Eu adoro viajar pra mim. Se me tirar meu carro e não me levar num aeroporto, eu fico triste. Se eu ficar com Alzheimer vai ser uma sacanagem. Porque eu lembro de coisas de 1960, né? E prontos pra mais um Fundo do Baú? Tá começando agora com esse grande ator, com esse grande humorista, Marcelo Mansfield. Vocês viram aí que o papo foi divertido, foi ótimo. Então já pode deixar seu like, já pode compartilhar esse vídeo pra mais pessoas acompanharem essa conversa e pra mais pessoas conhecerem o canal também. Marcelo Mansfield. Esse é um nome artístico. Sim. E eu já vou começar aí a nossa conversa. Marcelo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu vi que seu nome é Marcelo Jackson Pacheco. Exatamente. Eu sei que tem aí ancestrais ingleses, não sei se são da nobreza, você pode explicar isso pra gente. Muito bem-vindo. São da pobreza, não são da nobreza. Obrigado pelo convite, adorei. Fiquei feliz da vida. Muita gente me pergunta por que eu escolhi o Mansfield. Vou te contar. Quando eu fui me registrar como ator, a presidente do sindicato na época era a Lélia Abramo, maravilhosa, né? Uma das maiores atrizes que esse país já teve. E tinha um Marcelo Pacheco, ator. Então eu não podia me chamar Marcelo Pacheco porque já tinha um. E na época a maior estrela do mundo era Michael Jackson. Então eu falei, não vou chamar Marcelo Jackson, não vai achar que estou roubando o nome dele. E eu sempre gostei muito de uma atriz chamada Jane Mansfield. E eu sempre gostei muito de Lê e sempre gostei muito da Catherine Mansfield. Então eu peguei o nome Mansfield e ficou. E outra coisa também que aconteceu, eu fazia Super 8 na época. Super 8 é aquele cinema dos anos 80, que era um rolinho pequenininho e tal. Sim, era uma camerazinha pequenininha, né? Exatamente. Como as que a gente tem hoje. E aí eu fui a um festival de cinema e eu fiz um filmezinho sobre a Jane Mansfield, que era uma animação e tal. E no mesmo festival estava o Jaime Monjardim com um filme sobre a Maísa, que era a mãe dele. Então as pessoas para brincar falavam é o filho da Maísa e o filho da Jane Mansfield. E daí ficou o nome. E é isso, né? Tem me dado sorte. Eu tenho feito uma carreira bastante estável durante todos esses anos. Eu me registrei em 79. Mas aí eu fui dar aula na prefeitura num projeto que era lindo, que chamava Educação pelo Cinema, que era um projeto do Claudio Kanz. São Paulo, né? Estamos falando em São Paulo, porque você nasceu aqui, né? Nasci em São Paulo capital. Eu sou o demônio da garoa. E um comercial aqui, um teste na Tupi ali, sabe? De vez em quando... Mas eu comecei profissionalmente. Eu abandonei toda a periferia do negócio em 85, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, então, como ator. Aí eu não dava mais aula de dança, não dava mais aula de cinema, nada. Era só voltado à atuação e à produção, direção. Porque no Brasil a gente tem que fazer de tudo, né? Não tem outro jeito. De tudo. Enfim, no começo de carreira é maravilhoso fazer de tudo, né? Porque é um aprendizado espetacular. Não sabia dessa coisa de dança, não? Foi bailarina? Como é que é? Sim, eu fui bailarina. Eu estudei seis anos de piano. Estudei seis anos de balé clássico. Uau! Fiz sapateado americano. E daí eu dava aula de sapateado de dia, e à noite ia para o curso de teatro da Miriam Muniz. Sabe assim, você ia fazendo umas coisas... Para cá, para lá eu tinha um amigo que fazia o curso da Berta Zemmel, que era um curso também muito badalado. Aí a gente se encontrava no final de semana para ler texto, para fazer. Isso é uma coisa que eu estou achando que, hoje em dia, não sei como é que está. Mas a minha turma da época, nos meus 18, 20 anos, a gente tinha muita curiosidade para entender o teatro, a televisão, como é que funcionava. Eu fiz um teste para Tupi. Estava já indo mal das pernas, mas fiz um teste para Tupi para uma novela que chamava Drácula. Então assim, sabe, você ficava meio... A gente estudava muito, lia muito texto, andava com o livro do Stanislavski debaixo do braço. Aí quando você vai trabalhar, você vê que não tem nada disso, né? Que era prática mesmo no dia a dia, não tem essa história de teoria nenhuma, mas foi muito maior. E a Miriam Muniz era uma pessoa que era... Na verdade, quem mais dava aula, acho que era o filho dela que dava aula para a gente, mais do que ela, mas era o curso da Miriam Muniz. Então era muito legal, né? Que bacana, que bacana, que curioso. Bom, em televisão, você falou aí de comercial, você já fez mais de 500. Sim, fiz muito. Por baixo. A Nestlé exageradamente apresenta o puro, o macio no ponto, o sensacional, desabusado, peripatético, ilustre, polivalente, o delicioso doce de leite, Nestlé. Você já fez diversas novelas, programas de televisão. Acho que tem gente que te conhece desde criança até adulto, porque você já passou. Eu tenho aqui uma lista, gente, para vocês terem uma ideia. Uma lista curtinha, rapidinha, tá? Castelo Rá-Tim-Bum, o X-Tudo... Rá-Tim-Bum. Castelo eu não fiz. Ah, o Rá-Tim-Bum, é. Rá-Tim-Bum. Já emendou no X-Tudo. Tem o Zorra Total, uma coisa mais recente, mais recente ainda, o Agora é Tarde, que você fez tanto com o Danilo, quanto com o Rafinha. Eu sou admirador da sua sabedoria. Obrigado. Tá bom? Por isso chegou a hora do Marcelo Menso de Responda. Oba! Tá bom? Manda! Eles não lembram a música mais. Eles não lembram mais a musiquinha, você reparou? É o que pedi para parar. Foi o que pedi. Acho que você não merece essa moral toda. Você já teve programa seu na televisão, o próprio programa seu. Sim, Marcelo, mestre do show. Mais recentemente, na verdade, eu fui fazer um projeto que era muito legal da Sandrinha Nemberg, que chamava Como Será. Esse projeto, eu, na época que tinha acabado de fazer 60 anos, eu nos propus para eles, para a Globo, que tal falar sobre fazer 60 anos? Como é que é a vida, depois dos 60, para quem se sente com 20? E aí, eram vários temas. Inclusive, minha cunhada me ligou de uma coisa que era muito legal. Ela falou, não existe moda para uma mulher de 60 anos. Então, assim, eram vários assuntos. Esporte, literatura, moda, tudo. Esse projeto... Então, logo que eu saí da Band, eu fui com um projeto meu, para a Globo, fazer lá com a Sandrinha Nemberg, Como Será. Aí, depois, na sequência, eu fiz duas séries para a HBO Max, que era O Negócio, onde eu fazia o pai de uma das protagonistas. E depois eu fiz A Vida Secreta dos Casais, que é um projeto do Richelli e da Bruna Lombardi. depois eu fiz uma série de dois ou três filmes, inclusive um que é muito badalado na Netflix, que se chama Amor Sem Medida, Leandro Rassum, Juliana Paes, que faz Minha Filha. Não pergunta quem fez esse cast, mas a mãe era de Zanjua. Então, na verdade... E o Agora é Tarde eu saí em 2014, 2015. faz muito tempo, eu nem conto como sendo uma coisa recente. Exato, tem além, paralelamente à TV, tem a questão dos filmes, que sempre esteve presente na sua vida, e o próprio teatro. A gente começou aqui com a Grace Janoukas, que foi sua parceira, colega ali também, no famosíssimo Terça Insana, entre tantos outros espetáculos que você já participou, protagonizou. Inclusive, um fato muito curioso, abrindo aí o baú, é que você foi um dos responsáveis, se não o responsável, por trazer o stand-up para o Brasil. Exatamente. E era uma comédia americana, imagino que tinha nascido lá, não sei se inglesa, americana, mas enfim, você trouxe esse... Formato, né? Formato para cá. Uma coisa que aconteceu foi o seguinte, que tinha esporadicamente, o Jô Soares, você deve ter ido assistir, fazendo teatro de cultura artística, Vejo o Gordo, o Debas Concelos, lá nos anos 50, o Chico Anísio fazendo o Fantástico. Era coisa solta. Eu, junto com o Cláudio Torres Gonzaga e mais alguns, a gente juntou um grupo de comediantes para fazer shows de stand-up. Então, tinha o Clube da Comédia em pé, no Rio de Janeiro, tinha o Clube da Comédia aqui em São Paulo, que era o nosso, tinha o Diogo Portugal com um festival chamado Rizorama, que era um festival que reunia muito pessoal do stand-up. Então, assim, o que eu digo é que faz 17 anos que a gente começou com isso, agora eu estou saindo fora, agora eu vou fazer outras coisas. Mas não é só muito... Sabe o que acontece? Eu não sei se você pensa assim. A gente precisa se renovar, não é? Assim, chega uma hora que eu fico... Ah, me dá preguiça. E aí eu vejo... Isso é uma coisa, uma preguiça de fazer. Outra coisa, tem uma nova geração talentosíssima, cheia de novidades, cheia de coisas para mostrar, com humor completamente diferente do que eu, Rafinha, Danilo, da que a gente fazia no começo do stand-up, e que está na hora deles. Então, eu acho que a obrigação de pessoas como eu, a Grace e tudo mais, passar o bastão. A gente tem que ver novas pessoas... Mas você acha que esse formato, de repente, também tudo evolui, né? A internet está aí trazendo mudanças a cada minuto. Você acha que esse formato de stand-up, ele já esgotou ou não? Não, não esgotou. Ou o talento da pessoa é que faz o negócio acontecer? É isso, mas é exatamente isso que a gente está falando. Agora está renovando, vai vindo gente nova, gente nova, novas piadas, novas fórmulas de construir uma piada, de construir um espetáculo. Então, acho que tem uma coisa que acho muito legal, que no começo tinha muito pouca mulher fazendo. Tinha... E se você pensar historicamente, tinha a Dersi. Era das poucas que faziam, né? Quando a gente começou, tinha uma ou duas, a Marcela Leal, a Carol Zócoli e tal. E agora tem um monte de menina fazendo, textos maravilhosos, falando coisas que acho que digo que é ter uma voz, né? A mulher dos anos 2020, essa década, tem mulheres comediantes com uma voz que está chutando a porta e falando... Não, não. We are here to stay. Elas estão aqui para ficar. Chegamos para ficar e vamos contar a história da nossa versão agora, né? Exatamente. E você sabe uma coisa curiosa? Na França, nos Estados Unidos, a maioria é homem. Porque nos Estados Unidos, a gente acha bonitinho, mas é bem atrasado também, né? Verdade. Tem a Chelsea Handler, tem a... Como é que ela chamava? Aquela que faleceu há pouco tempo, que eu amo. Até assisti em Nova York, a mais velha. John Rivers. Ah, maravilhosa. Eu adorava. Tem, tem um monte. Mas na França, a comédia stand-up na França é só de mulher. Tem poucos homens. Olha... Não é curioso? Não é legal? A França, que foi o país que inventou a mulher moderna, praticamente. Sim, a Joanna Dark é de lá. Não é legal? Sim, né? Acho que talvez a nossa primeira heroína, né? A Joanna Dark, né? É. Que esse vestido de homem, né? Tem essa também. Pois é. Infelizmente, hoje os tempos mudaram, graças a Deus. Você sabe, Marcelo, falando em tempo e abrindo aqui essa questão dos objetos, a gente sempre pede para os nossos entrevistados trazerem três objetos de recordação. Objetos que tenham marcado a sua vida de alguma maneira, que te tragam memórias importantes. E eu sei que um desses objetos, na verdade, não só um, achei até isso curioso, dois dos seus objetos têm a ver com o tempo, né? E eu queria, então, que você mostrasse esse para a gente, lembrando o pessoal de deixar o like, não esquecer de deixar o like aqui para a gente. Vamos abrir o baú agora do Marcelo Mansfield. Deixa o like e vai no meu YouTube que eu estou começando a movimentar ele. Boa! É o Canal K. A gente vai falar disso já, já. Certo? Deixa eu te falar uma coisa séria. Gostei de você falar isso, porque como você falou para mim, a gente tem uma coisa saudosista, na minha cabeça já vem o tempo. Não é? Porque como eu não sou saudosista, quando você falou, eu falei, nossa, eu tenho um monte de coisa aqui que são de tempo mesmo. E eu vou começar mostrando o relógio da mamãe e do papai. Esse relógio aqui que foi presente de casamento do padrinho do meu pai. então é curioso, a curiosidade é, hoje em dia, mas nem em chá de cozinha você dá mais esse tipo de coisa, né? Em chá de bar, você não dá mais nada. E era presente de padrinho, não é? E é um relógio então, obviamente, em 1952, e você vê que ele tem um design ainda meio art deco, assim, ele é todo... Total! Uma madeira linda, né? É uma coisa tão elegante, né? É tão elegante, tão elegante, e isso aqui na minha casa era o relógio que a gente usava. Aí você há de perguntar, por que que tá meia-noite ou meio-dia? Porque diz que você não pode deixar, ele não funciona. Então, diz que você não pode deixar o relógio parado. Então, pra deixar sempre ao meio-dia ou meia-noite, no 12, né? Porque aí não atrapalha a vida. Isso pra quem acredita... Cadê? Que nem isso! Olha só! E você é supersticioso também, não? Ou just in case, né? Vai aqui! Não, mas como eu fui seguindo os princípios do Feng Shui, mas eu não sou nada supersticioso. Eu tô achando... Imagina, você só segue o Feng Shui. Não, o Feng Shui sabe o que eu sigo? Porque é aquela coisa, aquela brincadeira que as pessoas falam. Mas senão você vai deixar os seus móveis virados pra onde? E aí uma amiga minha, que é reikiana e tal, eu fiz reiki e tal, ela falou... A sua mobília tem que estar sempre pra porta, né? Tá tudo virado... Não sei o que, e os relógios marcados meia-noite ao meio-dia. Que bacana! E tem outro relógio ainda, né? Esse então foi o presente de casamento dos pais da década de... Você falou o quê? Década de 50. 50, isso! Nossa, cuidado! Olha que maravilha! Eu vou te contar a história, mas eu vou deixar ali de lado. Viu? Fotografou? Guardou? Pronto! Maravilhoso! A minha avó nasceu em... Nossa, eu tenho uma história sobre relógio assim também que eu já vou te contar. Ah, então. A minha avó nasceu em 1893. E ela foi, aos 16 anos, surgiu... Quando ela tinha 14, 15, 16 anos, surgiu uma das pouquíssimas profissões pra mulher no Brasil daquele período, começo do século XX, que era telefonista. Ou era professora, dona de casa, empregada doméstica. Não tinha grandes coisas. E a minha avó foi... Logo de cara, ela seria hoje uma pessoa de TI, né? Porque ela foi para a tecnologia da época, que era o telefone. E é muito engraçado, porque ela falava, né? Ela falava... Pra ir trabalhar, tinha que ir a tia... A irmã mais nova ia junto. Porque a mulher não podia andar sozinha na rua. Coisas absurdas. E daí, quando ela estava entrando na Companhia Telefônica de Campinas, em 1909, quando ela tinha 16 anos, eles estavam jogando esse relógio fora, porque estava quebrado. E ela achou bonito, ela falou, deixa eu guardar, dá pra mim. E pegou pra ela. E esse relógio foi pra casa dela, funcionou até 1975, quando ela morreu. E aí, veio pra mim de herança, porque eu sempre gostei muito desse relógio. Então, ele é um relógio que tem cento e... cento e trinta, quarenta anos, cento e quarenta anos. Uau. Cento e trinta, né? De novecentos... Digamos que ele pôs de 1900. Tá. Cento e vinte e dois anos, vai. Isso, isso. E... Só que daí eu mandei restaurar, né? Eu arrumei direitinho. E ele também não funcionava mais. Desde que eu acho que... Não. Teve... É uma coisa curiosa. Eu tinha ele no meu outro apartamento, como relógio, funcionando. E um dia o meu irmão foi pra lá, e eu tava... Minhas sobrinhas foram lá dormindo, não sei o quê, e o barulho começou a incomodar ele. Ele foi lá e parou o relógio. Nunca mais funcionou. Acredito. Então... Não, mas pelo menos... Daí virou obra de arte da casa. Sim, com certeza. Relíquia da família, né? Relíquia da família. Relíquia da família. Agora, você sabe que a minha história é com um relógio muito parecido com esse, também muito antigo, provavelmente dessa época. Eu não sei te dizer. Talvez um pouquinho mais tarde, em 1920. Também era da bisavó, da minha bisavó. E... Tava em Brasília, na casa dos meus pais. E a minha mãe mandou restaurar, porque essa parte ali do visor da hora em romanos, números romanos, tava descascada e tal. Ah, é isso também. Mandou restaurar. Você acredita que tiraram a parte antiga e colocaram um papel novo? Ah... Acabou com o relógio. E até hoje ele funciona, tem que dar a corda. Eu tenho um vídeo da minha mãe que já faleceu, ela me explicando, eu fiz questão de gravar pra saber como é que fazia funcionar, mexia lá, né? Mas você acredita? Acabou com o relógio. Ele trocou. Acabou. Puxa. Agora, você gosta disso. Você confia em... Não é que eu não confio em relógio. Tem uma piada que fala assim, eu não confio em relógio porque tem um ponteiro menor que o outro. Esses tem, né? Uma bobagem dessa. Não, esses tem. E é uma coisa estranha. Todos, né? Na verdade, tinha. Todos, claro. Mas assim, eu não sinto falta de ver esses relógios funcionando, porque pra mim eles viraram objeto de decoração. Sim. Que bacana. Agora, me fala então do Jackson. Jackson, entende onde essa coisa? Então, o Jackson é a terceira antiguidade que é a carta da rainha. tá aqui, ó. Ah! Essa aqui... A original tá num quadro que eu te mostrei ontem. Essa aqui é uma cópia. Que é o seguinte, a família do meu avô veio pro Brasil em 1908. Então, em 2017, eles mandaram a rainha... A rainha, né? Escrito por Mary... Essa é Mary Morrison. Que é uma... The Honorable Mary Morrison. Que é uma Lady in Waiting, né? que seria uma... Dama de Companhia da Rainha. Ah! Vários vídeos... Se você ver os vídeos da rainha, ela tá junto sempre. E aí, mandou então essa carta de que a rainha que deseja me inscrever pra agradecer porque eu tinha mandado isso há muitos anos atrás, há séculos atrás, tinha... Tem os registros, né? De quem veio embora. e aí ela cumprimentando pelo centésimo décimo aniversário da vinda da família do meu avô pro Brasil e dizendo aqui que... Como é que ela pôs aqui? Centésimo décimo aniversário do chegado do Brasil dos seus ancestrais que viajaram da Inglaterra para estabelecer uma nova casa e trabalhar numa série de ocupações. Porque aí vem a história de novo do relógio. O meu avô veio pro Brasil em... Ele também tinha 16 anos. Ele chegou aqui, eles foram trabalhar numa loja que acho que você não lembra que se era de Brasília você não vai lembrar. Chamava Lojas Clark, que era loja de sapato. Uma loja de sapato inglesa. E o meu bisavô era mestre sapateiro. E o meu avô logo também entrou no negócio da telefonia e ele começou a trabalhar na Standard Electric. e assim que ele conheceu a minha avó. Porque ela era telefonista-chefe da Telefônica de Campinas e ele era um técnico em telefonia. Dali se conheceram e 110 anos depois da chegada dele aqui veio a carta da rainha do castelo de Windsor. Não é pra qualquer um não. Que legal, né? É muito legal e assim... E daí você vê que é um mundo a parte, né? Pessoas, assim, é uma vida... Aquela redoma que eles vivem, eles são carinhosos com a colônia, com as pessoas que migraram, que vieram pra fazer outras coisas em outro país. E tem uma outra carta, essa é de 1917, que a gente perdeu. que era uma carta do rei, que era o avô da rainha Elizabeth. Tá. Que é o seguinte, o meu avô, Henry, que é o inglês, ele se... Como é que chama isso? Ele se... Quando vai pra guerra? Se alistou. Se alistou. pra guerra, e o rei mandou uma carta pra todos os ingleses que moravam no Brasil, na Argentina, onde fosse, agradecendo e dizendo que eles estariam... Eles seriam mais úteis trabalhando pela paz nos países que eles escolheram viver. E essa carta, o meu tio, até os 97 anos, guardou, morreu, sumiu, a gente não sabe onde que tá. Uma pena, né? Que pena, né? Porque daí ia pôr uma do lado da outra. Nossa, demais. Do rei... Sensacional. Chiquérrimo. Rei da rainha. Agora, você me disse que não é de guardar objetos, que não é saudosista, mas essas histórias, a gente vê que você tem, inclusive, orgulho. A carta, os relógios, a família, né? Os avós, bisavós, a história mesmo. Não é que eu não gosto de guardar. Por exemplo, eu tenho aqui o joguinho de chá da minha mãe. Sabe essas coisas? Você acaba guardando. Eu não sou saudosista. Assim, por exemplo, você me falar, você gostaria de viver nos anos 10, 20? Não, não gostaria. Eu gosto de viver hoje. Amanhã. Eu gosto de viver amanhã já. Já tô pensando quando é que a gente vai acabar aqui pra jantar e dormir. Mas sabe assim, eu não sou saudosista nesse sentido. Entendi. Eu não tenho saudade dos anos 80, quando comecei a carreira. Não, eu lembro tudo. Mas assim... E dos filmes? Porque eu sei que você tem aí também que você me mostrou uma curiosidade, uma revista de filmes antigos. E é filme o quê? Isso aí era filme mudo? Isso... Não. Isso aqui é o... Chama Cinearte Album. Cinearte era editada pelo Adhemar Gonzaga, dono da Cinedia. A filha dele até hoje mantém os arquivos lá. A edição de 1929. Então tem... Era o começo do cinema falado. Olha, aí tem a propaganda da Metro Goldwyn Mayer logo de cara. E quem me deu esse livro não tem nada a ver com vó, com nada. Sabe quem que me deu? Felipe Fogosi. Olha, o ator... Sabe o ator? O ator Felipe Fogosi. Ele me deu de presente. Isso ele achou em algum sebo e me deu de presente. Então é isso. É um livro com... Olha, fotos das estrelas. Florence Vidor. Então, assim, se você quer... Ah, mas tem a propaganda aqui do Mapping. Se você quer ver coisas do cinema... Olha aqui, Alice White. Aí é tão engraçado porque você fica pensando... Hum, vou fazer um filme de época. Deixa eu ver como é que os caras se vestiam. Deixa eu ver... A gente vai procurando coisas. E algumas que são conhecidas, né? Que a gente vê aqui. John Crawford. Sim. Tem... Ó, Clara Bow, que era a maior estrela. Nomes eternizados, icônicos, né? É. Clara Bow. Então, tem muitos... Tem... Inclusive, aqui, acho que tinha da Lia Torá. A Lia Torá foi a primeira atriz brasileira a ir pra Hollywood com o Build Up, né? Que eles falavam de construir uma estrela e ela foi a primeira brasileira pra ir. Não tô achando... Olha só! Precisamos contar a história dela, hein? Acho que pouca gente ouviu falar. Pouca gente ouviu falar. Eu conheci porque eu ganhei uma bolsa chamada Bolsa Vita. E você lembra da Bolsa Vita? Não. Já não existe mais. Eu ganhei em 93 e era pra estudar a vida da Lia Torá. Porque a história era o seguinte. Vamos fazer um concurso pra trazer uma atriz brasileira, um ator brasileiro, uma atriz italiana. Daí você vai estudar. É tudo mentira. A história era... Começou o cinema falando e eles falaram... E agora? O que a gente vai fazer com esse público do Brasil, da Argentina, esse mercado todo latino-americano? Tem alguém que vem falar português aqui. Coincidentemente, Rodolfo Valentino tinha acabado de morrer dois anos antes. Então, eles inventaram um concurso de beleza pra levar... pra criar estrelas pra Hollywood. E ela foi... Ela era milionária. Ela ganhou em segundo lugar. Quem ganhou... Quem ficou em segundo lugar foi a Pagu. Olha que boa essa história. Então, assim... E aí ela foi e ela ficou em Hollywood até 1932, 1933 e voltou pra cá. O marido dela chamava Conde de Moraes, então tinha dinheiro. E ela, infelizmente, a parte triste, a parte triste, sabe qual que é? Que ela se juntou àquele movimento integralista de extrema-direita do governo Getúlio. Aí estragou. E, no fim da vida dela, ela foi convidada pela Norma Bengel pra voltar ao cinema e ela fez um filme chamado Confissões do Freio e Abóbora, que ela fazia a mãe do Tarcísio de Humera. E aí eu lembro que eu fui falar com a Norma Bengel pra minha pesquisa. Que era uma grande atriz, pra quem não lembra, uma das maiores brasileiras já falecida há bastante tempo, né? Exatamente. E aí eu fui conversar com a Norma Bengel e aí eu falei... Você lembra? Ela falou... Eu não lembro. Eu lembro dessa senhora que fazia o papel. ela falou... Mas eu não lembro se ela era uma famosa no passado. Ela já tinha meio também esquecido porque ninguém lembrava mais da Lia Torá. Que é um nome maravilhoso, né? Lia Torá. Agora, incrível é a sua memória. A sua memória eu acho incrível. Mas, retomando essa coisa aí da herança da família, eu vi você comentando numa entrevista que o Danilo Gentili está no seu testamento. e eu queria que você contasse que história é essa. Eu falei... Eu não tenho nem dinheiro para deixar para ele. Ele é muito mais rico que eu. Ele que deveria me pôr no testamento dele. Você sabe que... Você falou um negócio da memória? Eu hoje ainda falei isso para o meu irmão. Se eu ficar com Alzheimer, vai ser uma sacanagem. Porque eu lembro de coisas de 1960. Brilhante! Lembro do casamento da Celie Campelo. Nossa senhora! Você lembra da Celie Campelo? Que era Toma um Banho de Lua. O pessoal não vai lembrar que muita gente da internet não vai lembrar uma música nossa. Toma um banho de lua. Certo? Da minha época. Eu chorei no casamento dela porque eu queria casar com ela. Eu tinha 3 anos, 4 anos de idade. Então, assim, eu tenho uma memória fortíssima. Eu espero que não aconteça nada até os 90 ou 100. Porque olha... Você e o Jô Soares, que é uma pessoa que eu sempre invejei pela memória também. Muito, né? Porque é isso. Você lembra do nome da pessoa, do que ela disse, né? É incrível. Olha o que ele falou da nova banho. Eu fiz um filme com ela. Incrível, incrível. Eu acho que na minha cabeça é o seguinte. É você prestar atenção na sua vida. Não é? É. Eu acho que eu prestei muita atenção na minha vida. Talvez porque eu sou feliz com a minha vida. Então, eu prestei muita atenção. Então, você guarda tudo, né? Ah, maravilha! Eu te falei do meu irmão, né? Que eu estava com ele almoçando hoje. E a gente estava lembrando de via... Porque eu estou querendo ir para Foz do Iguaçu. você está nisso? Em 1969... Cuidado, hein? Ah, está com... Em 1969... Mas a gente só vai para o lado bonito, né? Isso. Eu também quero muito ir. Eu não conheço as cataratas. Ah, é lindo. E eu fui para lá em 1969 e eu estava lembrando isso com o meu irmão. A gente estava dentro do carro, meu pai tinha um fusquinha verde, a gente estava ouvindo pelo rádio, sabe o quê? O cara chegando na Lua. O cara chegando na Lua. É, meu. Esse é o maior problema. E eram duas notícias. O homem indo para a Lua e a Vera Fischer no concurso de Miss Universo. Então, a gente ficava ouvindo aquilo de madrugada até chegar o homem na Lua. Ficamos lá e a gente estava em Foz do Iguaçu, que é um lugar maravilhoso, né? Claro. Que a memória é maravilhosa. Que é outra coisa também, que é o amor da minha vida, viajar. Eu adoro viajar para mim. Sim. Se me tirar meu carro e não me levar num aeroporto, eu fico triste. Eu gosto demais de viajar. Só os dois. E essas são as saudades que a gente sente, não é? Então... Ah, que saudade para Foz do Iguaçu. Vou para lá. Sim. E as histórias, as recordações que ficam na memória, né? Muitas delas não estão no baú. A maioria delas não está no nosso baú físico, né? Está aqui na memória, na nossa lembrança, sem dúvida alguma. Você é saudosista? Você é saudosista? Agora virou a entrevista, mudou. Não, mas eu gosto... Eu, justamente, por ter uma memória ruim, eu guardo muita coisa. Eu guardo o ingresso de show que eu fui. Eu vejo, quando eu vou lá, remexer... De vez em quando, a gente faz isso. Quase de vez em nunca, melhor dizendo. Mas eu pego e falo, nossa, eu fui nesse show. Nossa, eu fui nessa peça. Eu assisti a fulana. Que eu não me lembro. Entende? Então, a minha memória é prejudicada. Infelizmente. Então, eu guardo muita coisa, porque ali aquilo me traz as lembranças, né? Me ajuda a trazer. E você guardou teus recortes de jornal falando de você na TV, falando... Tenho guardado. Tudo eu não vou dizer, vai. Mas muita coisa que já saiu sobre mim na imprensa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Hoje tá complicado. Não tem mais papel, né? A gente não guarda mais papel, porque tá tudo na internet. Mas aí guarda arquivo, né? Tá até mais fácil, né? O que eu faço com essas caixas todas que eu tenho aqui? É um problema, né? É um problema. Eu tenho o que fazer. Eu sei o que fazer com isso. Eu tô organizando tudo dos últimos 30 e tantos anos pra doar pra alguma escola de teatro. Que algum aluno, talvez, ou de jornalismo, que alguém vai querer, daqui a 50 anos, falar quem que era aluno. E vai lá e vai pesquisar como eu fui pra ele atorar. Verdade. Porque nem tudo está na internet, né? Ao contrário do que muita gente pensa, nem tudo está na internet. Especialmente quem já era um pouco da era pré-internet, como nós, né? Eu queria falar agora do presente, então. Falar da sua peça que você tá em cartaz já há algum tempo aqui em São Paulo. E também falar desse novo canal aí do YouTube. Muito bem-vindo. Conta pra gente que história é essa. Então, a peça chama-se Humor aos Pedaços. Sou eu e o Guilherme Uzeda, a tia do programa Mulheres. Eu falo que eu sou o cafetão da tia, porque as pessoas vão lá pra ver ele e me levam de presente. Então, a gente está todos os sábados no Teatro Fernando Torres, às 5 da tarde, matinê, pra facilitar a vida de todo mundo. Gostaram assim, porque um dia eu o encontrei com ele num shopping. Ele tava saindo com a filha dele, eu chegando lá. Tudo bom? Como é que você tá? Quanto tempo? Tudo em ordem? Tudo bem, tomamos café. Ah, então... Ele falou, né? A gente podia juntar os personagens da gente e fazer alguma coisa, né? Eu falei, tá. E aí entrou aquilo que a gente falou lá no comecinho da conversa. Cansado um pouco do stand-up, achando que já estava na hora de eu deixar a frente livre pro pessoal novo aparecer. Eu falei, tá, vamos fazer isso. E daí a gente veio aqui em casa, em uma hora a gente esboçou um roteiro. E aí a gente estreou no Teatro São Cristóvão na Moca e foi um sucesso. Gente sentada na escala em todas as sessões e tal. E agora a gente foi pro Teatro Fernando Torres no Tatuapé. Você viu que eu gosto de circular por São Paulo. Maravilhoso! Dá acesso a todo mundo. Isso é muito legal. É, e até setembro a gente tá lá. Comitantemente, tá certa essa palavra? Tá, né? Concomitantemente. Concomitantemente. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei no canal de São Paulo, que era o canal da TVA, antiga TVA, que virou claro. Ah, que virou Vivo. E aí o dono do canal, Eduardo Nicolau, falou, você não quer fazer uma coisa aqui? Eu vou abrir um canal novo de entretenimento chamado Canal K. E aí, então, o Canal K, ele vai ser pela Vivo e também transmitido pelo Canal K do YouTube. E o meu canal, Marcelo Mestre, também vai transmitir essa programação. Então, assim, é uma coisa... Hoje em dia, a gente tem o canal oficial na Vivo, o canal do YouTube do canal oficial, o meu canal, o meu Instagram, o meu Facebook, o Instagram deles, o Facebook deles. Ou seja, é um network pessoal, assim, particular. Eu tô achando maravilhoso. E vai estrear agora, talvez em agosto. Sempre tem uns ajustes que atrasam, né? Mas eu já vi o material, ficou muito engraçado. São vinhetas de... Vinhetas, não. São cinco minutinhos de comédia. Então, eu ponho lá meus personagens, algumas coisas de stand-up e tal. Mas tá pra estrear. E o Guilherme Uzeda também tem um programa lá que vai chamar Surreal. E a nossa produtora, Daniela Tesolinga, uma grande jornalista também, como você, vai ter um programa lá chamado Sassi. Sassaricando, praticamente. E ela também vai estrear. Então, nós três estamos no teatro e no Canal K, em todas as mídias que você possa imaginar. Maravilha. Em breve, então. Marcelo, pra gente encerrar, queria saber de você, assim, se você se sente confortável em apontar pra gente quais são os grandes comediantes dessa nova geração que tá aí e quais foram, na sua opinião também, os maiores comediantes que já tivemos aqui no país. Eu acho que, hoje, grandes comediantes eu considero Fábio Rabin, que foi um cara que cavou o sucesso dele maravilhosamente bem. Igor Guimarães, acho maravilhoso. Mel Maher, pra quem não conhece, tá na Praça Nossa, que eu acho brilhante, o texto dela é brilhante, assim, uma coisa maravilhosa. Carol Zócoli, que não é da nova geração, é mais da minha turma, mas como ela mora fora, então, cada vez que ela vem aqui é uma explosão. E acho que quem realmente me influenciou Pagando Sobrinho, você lembra do Pagando Sobrinho? Acho que não, né? Maria Tereza, que fazia a Dona Vamércia na praça, que ficava na janela e falava minha boca é um túmbalo. Muito, muito me influenciou. Eu não digo que influenciou no meu trabalho, no meu texto, na minha comédia, mas ela me influenciou como é isso que eu quero fazer, é comédia, é isso que eu quero fazer. O Jack Benny, que é um comediante americano que eu acho maravilhoso, e Jack Lewis, como todo mundo da minha geração, Jack Lewis, com certeza. Com certeza. Mas eu falei alguns dos que eu... Mas tem muita gente boa, tem muita gente boa. Que é isso que eu te falei, né? Deixa eles agora, eles pegam esse bastão e vão seguindo com a comédia stand-up. Eu vou voltar um pouco para esse momento anos 80, anos 2000 da Terça Insana fazendo personagem, e depois eu vou fazer, talvez ano que vem, um musical. Mas eu ainda não sei, porque... Você acha que já voltou tudo ao normal? Não, né? Acho que ainda está meio estranho. Acho que ainda está meio estranho. Mas ano que vem, provavelmente. E eu estou louca para ver esse sapateado aí. Ah! Eu mal consigo andar, mas tudo bem. Vamos lá que eu faço sapateado. Sapateado eu já fiz uma vez, uma das coisas mais difíceis. Gente, é muito... Fiz no Flamenco, que eu não levei adiante. Muito difícil. Mas enfim, acho maravilhoso. Torço para que se concretize aí, que você tenha todo o público de volta para te prestigiar, porque você merece. Muito obrigado. Você faz parte já da história da TV, do teatro, do próprio cinema, das novelas. Então, quero te agradecer. É um grande prazer conversar com você. É uma alegria saber mais da sua história. Para mim também, foi uma delícia. E espero que a gente se encontre aí em alguma peça maravilhosa. Aliás, nasce uma peça em breve para ir lá te prestigiar também. A gente já se encontrou em emissora, né? Aquelas coisas... Sim, sim. Passa na frente do jornalismo, não sei o quê. E eu sou teu fã. Então, para mim, é um prazer ter feito esse programa com você hoje. Foi delicioso. Muito obrigada. Muito obrigada, querido. Obrigado a você. Um grande beijo. Tudo de bom. Sucesso e alegria. Amém. Gente, é isso aí. Que delícia, né? Nossa. E que bacanas essas dicas que o Marcelo deu para a gente. Pessoal para ficar de olho, hein? O cara sabe do que está falando. É pessoal para a gente ficar de olho. Você gostou? Deixa aqui o seu like. Aproveita e conta aí. Qual é o comediante que você acha o melhor comediante que a gente já teve no Brasil, na sua opinião? E quais são os novos comediantes que a gente deve prestar atenção também? Põe aí a sua opinião. Conta para a gente. Compartilha esse vídeo. E não esquece também de se inscrever no canal, se por acaso você é novo ou nova por aqui. Um grande beijo. Te espero no próximo Fundo do Baú. Até lá. Tchau, tchau.